Ai, acho que as meninas já estão chegando, né? Tá, mas enfim, eu tava pensando aqui e... Ah, elas chegaram, que bom. Como é que elas entraram? Sei lá. Ah, eu sabia que eram vocês. Sim, e aí, tudo bem? Como é que vocês entraram? Tava aberto o portão. Nossa, agora você deixou o portão aberto? Sei lá, deve ter esquecido. Sei, vocês vão sair depois daqui? Que roupa é essa? Não, que roupa é essa de vocês, gente? Pelo amor de Deus! Tá passando uma... Ué, mas a gente tá em casa. Eu preciso que vocês arrumaram mais um pouquinho. Mas se arrumar pra quê? Eu não entendi. Vocês vão fazer alguma coisa? A gente tá em casa, assim. Quer que eu coloque o quê? Maquiado pra arrumar? Tá melhor. Tá bem feio, né? Essa roupa. Ah, das duas, no caso. Vocês estão meio desarrumados, gente. Acho que devem colocar a roupa. Gente, tá chovendo. Mal, eu não passou uma maquiagem nessa tua cara, né, Manoel? As duas, no caso. O que tem de errado? Exagero no blush também. Amanda, nossa, que louco. Você precisa pôr um pão rosa na cabeça da unha. Ah, tá bonitinho, tá fofo. Tá, você precisa ir agora, tá? Ah, não sei. A gente pede umas sete, oito. Eu acho que dá pra gente umas oito e meia, porque senão a entrada do bistrô fica lotada e eu não quero pegar fila. Pera, bistrô? Vocês vão naquele restaurante que é, tipo, R$100 a entrada com DJ e é, tipo, uma festa? Vocês não vão? Não. Por quê? Porque é dia de semana, vocês vão gastar R$1.000 pra entrar no negócio. Gente, mas é o bistrô, né? Eu achei que vocês iam. Tá, mas aonde que eu vou tirar R$1.000, Camille? Você tá louca? Nossa! Tá ficando pobre, Nicole? Que? Tá sem dinheiro? Desde que eu fosse rica, eu não pagava R$1.000 pra entrar no restaurante. Gente, pelo amor de Deus, mas vai ser super legal. Tipo, tem várias comidas, tem DJ, musical vivo. Desde quando vocês vão nesses lugares? Ué. Desde quando vocês vão nessas roupas? Pra mim, na minha casa. É. Enfim. Tá bom, vamos ir, por favor? Não. Tá, a gente vai ir, né, amiga? Sim, se vocês quiserem ir, pode ir, mas vocês decidem. Vocês decidem. Gente, eu não tava pra comer nessa casa de vocês? Eu ia falar isso agora. Comer? Sei lá, deve ter o resto do almoço. Meu, gente, bagunça essa cozinha. Bagunça? Por que bagunça? A gente acabou de almoçar. É, vocês não almoçaram, não? Já estão com fome? É. A gente almoçou. Tem água tônica em sua casa? É que eu parei de beber água... Não, parei de beber refrigerante e água de filtro é meio nojento, né? Amiga, o filtro tá ali, é só você pegar. Nojento! Porque sim, eu queria água tônica. Desde quando tem água tônica em minha casa? Sei lá. Camila, o que você tá fazendo? Gente, não tenho nada pra comer nessa casa sem sobrevivir de quê? De vento? É, na minha casa... Nossa senhora, eu mesmo. Eu não aprendi de ter cuidado vocês prenderem aqui. Tá, vocês já iram lá pro bistrô? O que vocês acham? Mas... E o coquetel que a gente vai comer aqui de tarde, o chá... Água tônica, por favor, eu vou querer água. Peraí, ó. Eu achei uma coisa aqui que eu acho que vai ajudar. É o que tem. Pode tomar. Ai, mas eu queria água tônica. E agora tem o quê? A gente já volta. Vamos procurando água tônica aí. Vai o que vocês acham. O que aconteceu com elas? Elas estão trolando a gente. Não sei se estão trolando, mas tá bem real. Não, eu não vi celular nenhum. Mano, olha só pra que elas estão usando. Elas nunca usaram esse tipo de roupa. Não, mas pra mim aqui em casa. É dia de semana. É a tarde. A Camila tá parecendo que tá indo pra uma balada. E fala, o que bistrô? Onde elas ficam com o resto pra entrar num restaurante? Pelo amor de Deus, cara. Imagina, você gastar quase... Tipo, eu nem sei, velho. O que que aconteceu? Elas só descobri que elas gastam nisso com um restaurante. O que que aconteceu? Eu não sei. Tão rica e não ficaram ganhando desse jeito. É, vai saber que elas ganham dinheiro e não contaram pra gente. Né? Por que você tá me chamando aí, Camila? Ué, se vocês não vão fazer chá, eu achei que vocês podiam pelo menos fazer um café. Sei lá, isso aí deve dar vencido. Um café que eu gosto. Vencido? Vamos assistir, tem coisa vencida na sua casa, Nicole. Não é esse nojo. Tá. Então, já que não vai ter nada, não tem nem chá pra gente tomar. Vamos colocar uma roupa melhorzinha em vocês? Ah, é uma ideia boa. Venha, vamos lá. decidir. Coisa de menina, né? Tipo, ver... Opa, melhor. É, ué. É, acho que você está muito ruim. Eu prefiro uma roupa bonitinha. Camila, parece que você vai pra uma balada. É duas horas da tarde. Você está vindo aqui em casa. Tá. Vocês não podem andar desse jeito? Meu Deus, Nicole. O quê? Senhor Jesus. O quê? Você só encontra frio pra ficar em casa? Quantos anos pra ter uma roupa dessa? Gente do céu, Camille. Olha isso aqui de vó. Olha isso. De vó? É super estiloso, tá? Eu usei agora na minha viagem no gramado. Meu Deus, e piora, Camille. Olha isso aqui. Olha a cor dessa aqui. Amanda, e o Guilherme? Vocês compram essas roupas aonde? Na Shein? Sim. Todo mundo compra a roupa na Shein. Aquelas compram, pelo amor de Deus. Ai, eu estou achando nada aqui. Ai, gente. Gente, eu vou ficar com a roupa. A mais bonitinha é essa. Essa roupa que eu estou. É, essa é bonita mesmo. Tem brilho. Achei bonito. Meu Deus. Não fala isso aqui. É presente. Tá piorando. Gente, eu não vou trocar de roupa. Eu estou me sentindo bem assim. Vocês têm certeza, gente? Absoluta. E eu não vou sentindo bem por vocês, sabia? Ah, jura? Que pena. É sério. Esse aí foi da Shein. Esse aí foi da Shein. Amiga, eu paguei 70 reais. Você acredita? Tipo, super barato. E horrível mesmo. E quando a gente não tem curso? Com uns 450 reais, você comprava um Crocs bem mais bonito que esse aqui, amiga. 150 reais. Ah, 70 reais? Por isso que é feio desse jeito. Eu vou deixar vocês ficarem aí. E de verdade, se vocês puderem ir embora, eu agradeço. Que ridículo. Meu Deus do céu. Não, gente. Não precisa ir embora. Nossa, tá com um estresse. Não, não precisa ir embora. Certeza, porque é só porque eu não tenho roupa bonita. Ela tá com inveja. Ela não tem inveja de vocês. Ela é amiga de vocês. Mas que amiga é essa? Que a gente chama pra ir no bistrô e não quer ir? Aham. Gente, mas pelo amor de Deus. É mil reais pra ir lá no mínimo. Cara, mas... A gente podia te ajudar, Elza, então. Sei lá. O quê? Eu não quero ajuda de vocês, não. Tão louca? Nem quero ir nesse lugar. Primeiramente. E outra, a mãe de vocês sabe que vocês estão indo lá? Claro, né, Nicole? Mas assim, se vocês fossem amiga de verdade mesmo, vocês iam dar um jeitinho de... Sim, amiga. Só se eu der o meu pra conseguir dinheiro. Nicole, você que a gente pague pra você? Não. Não, 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 não. Ai, tá bom. Vamos lá falar com a Manoel pra você ficar menos brava. Boa sorte, tá? Porque ela tá bem brava pelo que eu vi. Vamos lá ver o meu de junto. Camila, não vai falar merda. Ela já tá brava. Não, não, não. Não, não. Mamãe. Não vai querer ser um doce também? Não, não. Não, não. Não vai querer ser um doce de pobre que você tem que jogar na gente. Jogando em outros pobres que se fingir. Falou a rica que não tem dinheiro pra ir no bistro hoje com a gente. É verdade. Amiga, eu tô ligando em cordeiro a gente, tipo assim... Pagar pra vocês. Pagar não, demais. É verdade. Eu pago. Ensino vocês pra pagar, assim, eu iria. Ensino. Eu vou fazer um convite muito legal pra vocês agora. O que vocês acham de vocês se retirarem e irem embora? Vamos. Não, é sério. É ser muito bom. Coisa de rica, sabia? É muito bom a gente ir embora da casa dos outros. E quando a gente tem que ter sem educação, né? É, e normalmente a gente tem noção, mas o que vocês não tem. Então, se vocês puderem sair, eu vou abrir o portão pra vocês, ó. É aqui que é a saída, tá bom? Ó, você desce as escadas, pra que vocês entram mesmo. Portanto, continua. Amiga, embora. Você acha que eu vou deixar a minha bolsa aqui? Essa pode indo? Sim, a gente não vai. É... A gente não vai embora. Eu sou caridosa, mas não há ponto de deixar a minha bolsa de milhões aqui pra vocês, né? A gente não vai embora. Fica aqui. Não, gente, vocês não vão embora. A gente não vai embora. Vamos sim. Não vai. Cara, vocês acham que eu cheguei aqui na minha casa e falo muito de merda. Eu já liguei pro motorista, tá esperando a gente lá embaixo. Que motorista? Nossa, que indefenso que a gente tá assustando assim mesmo, né? Essa porra, essa tiada do cara. Esse pompom de tipo na minha cabeça tá me irritando já faz tempo. Ai, agora eu quero dar bala de pobre. Pode me dar, por favor. Cansei do personagem, gente. E o café vencido, você quer? O café vencido. Também. Eu adoro aqui também. Chocolate. Eu já zoando, né? Apesar de vocês. Você acha mesmo que eu sou assim? Então, pode ir embora. E vocês acham que o meu esquete já tem mil reais? Gente, a gente não tem dinheiro pra comer aqui na esquina. Eu concordo. Eu concordo. É... Eu posso continuar com essa roupa? Pode. Gente, eu quero outra emprestada porque eu não quero ser isso mais. Gente, pelo amor de Deus. Amiga, parabéns. Você é muito linda e você não... O seu blush não tá indico. A sua cara tá bonita. Não, mas é que eu realmente exagerei no blush. Eu não me adoro. Não, a banda realmente vai ser todo pompom, gente. Porque, pelo amor...